Você já ouviu falar a respeito do efeito manada? Sabe o que é isso? Efeito manada? A gente vê o efeito manada acontecendo o tempo inteiro. Pode observar a moda. É assim, quando alguém começa a utilizar alguém famoso, começa a usar uma roupa especial, todas as mulheres normalmente começam a se vestir da mesma maneira. O mesmo acontece com os homens. Um galã da televisão usa uma roupa bonitona, de repente todas as vitrines de todos os shoppings estão vendendo e anunciando o mesmo tipo de roupa. Se a gente olhar para o mercado financeiro, acontece a mesma coisa. Começa a vender dólar, aí todo mundo começa a vender dólar. O mercado começa a comprar, todo mundo começa a comprar. O efeito manada faz parte de um movimento social. E como é que o efeito manada pode atrapalhar ou ajudar você que tem um negócio, está pretendendo empreender ou você que é coach, que é um profissional de desenvolvimento humano? Como é que o efeito manada interfere no sucesso da sua carreira ou do seu negócio? Bom, o efeito manada significa que as pessoas tendem a fazer todas a mesma coisa ao mesmo tempo. E aquelas pessoas que estão na contramão, no momento em que o efeito manada está acontecendo, elas chegam a duvidar da sua própria capacidade de tomar decisões. E elas são muitas vezes acusadas de não serem visionárias, porque elas estão simplesmente andando na contramão do mercado inteiro, do que todo mundo está fazendo. Na época que a economia está muito bem, é muito comum a gente perceber que todo mundo quer empreender, todo mundo quer abrir o seu próprio negócio, todo mundo quer investir num negócio próprio. Quando a economia começa a retroceder, o desempenho começa a aumentar, as pessoas ficam com medo de investir. Ninguém quer comprar imóvel nessa hora. Ninguém quer trocar de carro. Se você puder segurar, você não quer fazer dívida nenhuma. Será que isso é só porque você tem conhecimento da economia ou porque a gente está preparado e programado para andar no efeito manada? Quando você abre um negócio ou decide por um ramo de atuação, um nicho específico e que é meio fora da curva, as pessoas não estão enxergando aquilo ainda, você precisa de coragem para apostar em algo que não é comprovadamente alguma coisa que vai te dar resultados. Mas você sempre utiliza para isso seu feeling, sua percepção, e será que você não pode enxergar alguma coisa que os outros não estão enxergando ainda? As grandes empresas, as empresas que criaram e ditaram moda, que transformaram o mercado, que mudaram e transformaram um nicho específico ou um tipo de produto, a maioria delas foi pioneira e conquistou uma vantagem competitiva porque acreditou e apostou em uma ideia, em uma possibilidade ou em uma possível oportunidade sem a convicção absoluta ou cases de sucesso para se basear. Quando eu falo sobre isso para empreendedores, o que eu quero dizer é que você deve empreender de maneira pouco arriscada, quando eu digo pouco arriscada é prevendo os riscos, calculando os riscos e minimizando esses riscos. No momento em que as coisas não estão boas para todos, nos momentos em que o mar não está para peixe, nos momentos em que não está tudo favorável, porque se a sua ideia decolar naquele momento, com certeza quando a bonança chegar e todo mundo resolver fazer a mesma coisa, seu negócio e sua empresa têm uma grande vantagem competitiva. Eu vejo isso acontecendo muito com relação ao coaching executivo de negócios. A maioria das pessoas entra pelo coaching de vida, que é um mercado que todo mundo conhece, faz uma primeira formação, e aí fica ali no coaching de vida, conhecendo o coaching de vida, fazendo um trabalho ou outro, atendendo alguém, às vezes só de graça, às vezes cobra por um trabalho, mas cobra pouquinho, porque não está muito seguro. E as pessoas ficam observando o movimento de mercado. Aí muita gente foi para o coaching de carreira, aí vai o efeito manada, todo mundo se mobiliza e movimenta para o coaching de carreira. Aí algumas pessoas começam a perceber que o coaching de carreira tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas não é tão fácil assim conseguir clientes nesse mercado. E aí as pessoas se movimentam para outra área de mercado. E aí tem algumas pessoas que estão, de certa forma, antes do efeito manada, nadando de braçada em um mercado diferente. Exemplos? Coaching executivo, coaching de negócios, coaching de times, áreas em que não aconteceu ainda o efeito manada, mas pode ter certeza absoluta que em pouco tempo vai acontecer. Se você está pensando, será que é meu momento, será que é a hora de olhar para um mercado novo como coach ou como empresário, será que é a hora de apostar em alguma coisa que eu ainda não vi todo mundo migrar, eu te digo, pensa no efeito manada. Pensa nas vantagens e nas desvantagens. Quando todo mundo enxergar aquilo que você está procurando enxergar aí de longe, talvez as vantagens competitivas sejam muito menores. Então, aposte em algo novo, segue seu feeling, aproveita a sua coragem, a sua capacidade de inovar e crie um mercado novo para você. Navegue no oceano azul, o oceano azul, não sei se você já ouviu falar ainda nesse livro, mas o oceano azul, que é um espaço mercadológico que ninguém enxergou ainda, só existe enquanto o efeito manada ainda não aconteceu. Observe se você vem se guiando e se movendo, se movimentando na sua carreira, no seu negócio, só pelo efeito manada. Se você está fazendo isso, ao invés de beber água limpa, você vem bebendo água turva. Você anda no rastro dos outros. E isso não é muito inteligente para quem quer empreender ou para quem quer construir uma carreira ou um negócio de sucesso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha no nosso blog ferramentascoaching.com.br e a gente se fala em breve.